olá rapaziada beleza estamos aqui no gta 5 roleplay hoje vamos comprar o nosso opalinha cara pessoal pediu para comprar o opal aí nos vídeos que eu postei mostrando os carros se você não viu esses vídeos aí não tá aí na descrição deste vídeo então vamos ali na loja de carros comprar ele já tá ficando noite cara tô tem que correr para comprar logo ele já fazer alguns testes zinhos nele também dá uma equipada vamos ver como é que fica o opala já tem até um ali já mas não é vergonha não vamos entrar aqui veículos agora não sei qual que tá o opala eu acho que é nacionais dois vamos ver não tá visível e putz agora ferrou hein vou ter que achar um por um aqui cara aí aqui tá o opala bonitinho vamos comprar tá aí é rapaz opalinha tá tá chinistre não ver por dentro ou porra e até que eu não tô tão feio por dentro não tá tá maneirinho ou esqueci de botar o mod de de câmera eu vou ter que relogar aqui no jogo cara porque às vezes quando você entra no entra aqui no negócio de carro a textura buga cara então para não ter esse problema eu vou fechar o jogo deixa eu guardar o carro na garagem na garagem aqui perto vou guardar o carro e vou dar equipada nele vou ver que dá para fazer fazer cara fazer alguns testes bobeada dá para dar uma fuga na polícia cara mas se tiver policial online não sei se tem policial agora e vamos aqui guardar o carrinho ou palhinha o caralho quanto carro é esse e o carro aqui guardar o carro beleza bom pessoal voltando aí eu fui retirar meu carro lá ele ficou preto cara cara da garagem mas tomara que é que quando eu for mudar com ele permanente apertar enter aqui eu já vou descer direto aqui que eu sei que não tem nada ali de que fique nesse carro vou botar aqui um upgrade 4 cara deixa eu ver uma coisa sabe que tem que ter dinheiro na mão aqui foi meu dinheiro eu vou botar tudo da mão ali tá vou ver freio não não precisa não vou ter o melhor freio transmissão vou botar melhor de corrida a buzina cara olha isso aperto é cara e fica tipo uma luz de giroflex da polícia e deixa eu deixar de baixo não deixa isso quieto vamos aqui em suspensão ver se ele vai baixar tá esse carro não baixa suspensão mas tá de boa vamos aqui no armo tá louca 50.000 vai dar um cu em outro lugar deixa eu ver, luzes vou botar um kit de neon eu não vou botar luz em baixo dele olha só o pé do cara não vou botar luz em baixo dele não se não estraga o carro deixa eu ver aqui, aqui é a cor cara eu pesquisei aqui a cor padrão do opala a cor padrão dele cara esse aqui ta perto se bobear é até esse aqui cara deixa eu dar uma olhada aqui deixa a imagem aí na tela pra vocês verem mais ou menos o modelo desse carro também com a cor acho que esse aqui chegou bem perto vai ser esse aqui peguei aqui, cor vou botar aqui um turbo nele esse aqui são rodas as rodas eu vou deixar essa aí padrão que já ta no carro e aqui é o vidro o vidro não muda a cor seria massa ficar só escurão né bom ta ai carrinho equipadinho agora vamos ver aqui por dentro agora botei lá o mod de fove ó já ta com o turbo vamos ver se o bichinho ta correndo é tá bem rápido hein acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês cara a atualização que teve no posto de gasolina aqui ó agora você pode chegar aqui no posto de gasolina que aqui agora ele fala o preço da gasolina ó ta 10 ta 10 litros de gasolina vamos só completar aqui apertar é aí mostra ali pra você quantos litros você quer eu vou botar 2 litros acho que dá pra botar mais um acho que dá pra botar mais um mais um cem por cento olha só ta piscando parece ser essa porra não tem buzina tá deixa eu ver o que dá pra fazer agora 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 pra fazer teste de velocidade seria bom uma BR né vei sem pó eu vou passar ali na polícia vamos ver se tem algum policial pra gente dar uma fuguinha é o bicho tá rápido aí 4.1 cara carrinha boa não tem policial aqui cara então vamos fazer um teste ali na BR vamos sentar o pau aqui nesse carro vou marcar até esse posto de gasolina tem bastante reta vamos ver se ele ou se ele é rápido mesmo agora vou deixar só o bar do motor pra vocês aí se ta gostando do vídeo já deixa aquele likezinho e fique só com o som do motor e fique só com o som do motor para a terceira ó mas mas que que não só é que é que que Amém. 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 Tá aí rapaz. Uma viagemzinha aí com o Opalinha. Dá pra ver que bichinha é rápido hein. Próximo vídeo eu vou ouvir também que você pediu pra farmar um... Farmar droga né. Então vou fazer um vídeozinho já o próximo. Com o Opala. A gente vai farmar uma droga. E então até o próximo vídeo. Deixa aquele like. Valeu e falou.